Olá Brasil, baroninho, pipoca dos cartões com mais um vídeo, hoje vamos falar da saga do Itaú É pessoal, o Itaú da minha esposa, passei o facão na conta, olha aí pessoal, com 4 mil de li, cheque especial na conta Primeiro vocês que estão me ouvindo aí, que tem conta em Itaú e não conseguem nada no Itaú Eu vou dizer o que foi que o gerente passou pra mim, certo? Agora eu vou dizer a você viu, tem escrito aqui meu amigo Paulo César, ele tem faturamento, tem imposto de renda, foi Mesmo assim não consegue crédito, então não sei, vai entender a análise de banco né pessoal Eu mesmo perdi a paciência, olha aí que vocês sabem, que desde o começo eu não desisto de cartão Eu, desde o começo, eu fico sempre tentando, só que tem vez que a gente derrete Às vezes nós venço o banco pelo cansaço, mas agora dessa vez vencer eu pelo cansaço, aguentei não, viu pessoal Peguei um gerente de mal vontade, pessoal, eu abri essa conta aqui da minha esposa do Itaú, presta atenção viu Olha o vídeo, eu vou ser que não tem crédito no Itaú de jeito nenhum Eu abri a conta pra sair da minha esposa, tá com 3 anos que eu abri essa conta, 3 Eu acho que ia fazer 4 já viu Nesse tempo eu coloquei uma renda de 1.500 reais na conta né Porque 1.500 atrás, valia por muito mais hoje né Consumir 1.500 hoje valia por uns 10.000 hoje em dia né 1.500, 3 anos atrás valia dinheiro 10.000 não, mas valia uns 7.000 por aí O que acontece, eu tentei pedir cartão para ela de todo jeito, não teve jeito, fiquei com 1 ano com a conta parada Fiquei pagando só de boletinho por ali, eu disse, mas vou fazer uma coisa, eu vou focar essa conta Quando tava aprovando muito cartão aí o pessoal né Eu disse, vou focar essa conta aqui da mulher pra ver se aprovou o cartãozinho Movimentei 6.500 pessoal a conta, 6.500 a conta aí Mais de 30k De quebra ainda investi 10k na conta Né E aí de quebra Fiz aquele pacote Que é 24.90 Que era Era o pacote da conta, era essencial Vou ajudar o banco pra ver se vem né 6.500 Topado, de nada pessoal Isso não é possível hein Peguei na mão da mulher, vamos lá na agência ontem Oi Oi na agência Rapaz, uma zoada lá, aparecendo na cara de farinha O pessoal Aquela é feira de rua Que zoada O varejo do Itaú é terrível, viu pessoal Gente, gente, gente Se levantar o pé, pega o lugar Mas mesmo assim eu consegui falar com o gerente mais minha esposa Quando nós sentamos na mesa, demos o cartão e o documento a ele, ele olhou Ele disse, olha, é o seguinte Pessoal, presta atenção, você que não tem crédito do Itaú, viu de jeito nenhum É ela Ele disse, olha O Itaú aqui O sistema do Itaú tá indicando que Ela tá já com a renda comprometida Como a renda dela aqui é só 1.500 Ela já tem outros cartão Então a renda tá comprometida O banco não libera mais cartão pra ela É A não ser que vocês façam o seguinte Vocês falem com o contador Traga o imposto de renda de 3.500 a 4.000 É Que nós conseguem aprovar um cartãozinho pra ela Mas do jeito que tá aqui Pode movimentar quanto o valor quiser Mas a renda é de 1.500 Eu disse, mas E o que eu movimentar em voga? Não, a movimentação é boa Mas só que a renda é 1.500 E a renda dela, o banco tá indicando Que a renda dela já tá comprometida nos outros bancos Então quer dizer, pessoal Que o Itaú Na minha concepção O Itaú vê O que você deve nos outros lugares É por isso que o banco original Tá reduzindo o limite Aí por aí Mande isso Todos os bancos sabem Quanto você deve nos outros bancos E de fato minha esposa tem mais de 20 cartão De 1.000, de 300 De 400 De 4.000 De 10.000 De 5.000 De 6.000 Tudo limite baixo Ela tem um em 20 cartão Ela é limite de 10.000 abaixo O único de 10.000 é o XP Os outros tudo pequeno E quase tudo eu uso Aí ele disse Olha O limite dela A renda Que tá aqui Que ela é 1.500 Tá comprometida Não dá pra aprovar Com cartão nenhum Mas nem o 300 Dá não Aí pessoal Eu resolvi Eu resolvi encerrar a conta Foi Passei a faca na conta Tirei tudo que tinha lá hoje Investimento Tirei o dinheiro Tirei chave Pix E cancelei a conta Mesmo com os 4.000 de Lila Eu me cansei dela Né Por que eu vou cancelar Porque futuramente Daqui a 6.000 Eu vou tentar abrir Uma agência mesmo Né Vamos ver se ela faz Um negócio aí Uma movimentação Pra ir lá na agência Ou não sei Não sei se ela quer mais Pra você ver Eu pedi o cara no clique Hoje pra ela Né Pra vocês terem uma ideia Eu pedi o cara no clique Hoje já foi negado Veja só pessoal Aqui ó Porque aqui é assim Eu vou fazer ao vivo Porque ao vivo é mais bonito Né pessoal Vou mostrar a conta dela aí Ó Na tela Veja aí pessoal Veja aí ó Limite da conta disponível 4.000 reais Na tela aqui ó Saldo zero Mas o limite da conta É 4.000 reais aí De Lins Né Desde que abri a conta Inclusive eu fiquei um ano Sem usar essa conta E disseram que ia tirar o Lins Porque ele não tava usando Eu vou pagar Tá pagando taxa dele Lins Não vale a pena Veja aqui o outro print Né Que eu encerrei a conta Hoje aí ó Solicitação de encerramento De conta né Tá aí a agência Conta né Agora esperar uns 15 dias Que a conta Será encerrada Né pessoal E vou dizer a outra Eu Mais uma Eu pedi o cartão clique E hoje negou na hora Né Tá até aqui o print Na tela também ó O print na tela aí Do encerramento da conta Não Do Do cartão negado Né Lamentável Uma lástima esse Itaú Uma lástima Pra muita gente Eles dão crédito Né E pra muitos Deixa a desejar aí É Não é só ela não Viu Tem muitas pessoas Que tem até histórico Melhor de crédito E mesmo assim Não consegue ser aprovado Em nenhum cartão Do Itaú Agora em nenhum mesmo Viu pessoal Eu queria que aprovasse O menos de 300 conto Era porque Esse limite de cheque aí Eu ia agitar O que eu vou fazer Eu vou focar Outros bancos Né Tem muito O cardápio tá grande Eu não vou estar Me amelhando Da Itaú aí Pra ela Que não aprova De jeito nenhum Não aprova De jeito nenhum Nem com o gerente Foi Aí eu desejo Da conta dela Passei o facão Posso aceitar Futuramente Eu vou na agência Mas ela E abre outra Mas com essa aqui Eu não quero mais não Né Por que pessoal Cheque especial Não compensa Você usar Né E mais em conta Varejo Que pega muito caro Né Cartão de crédito Que é bom Não tem de jeito nenhum Então Seis meios Terei a experiência Enfim investimento Movimentei Movimentei E nada Então Cancelei a conta aí Que nem vocês estão vendo Aí na tela aí Né A conta já Tá encerrada Aí ó Eu encerrei pelo aplicativo Mesmo né Demora um pouquinho Pra encerrar Se aqui quiser reverter Reverta também Mas não quero mais Não quero nem ver Lá na minha frente Não boto mais um centavo Na conta Pra taputar aqui E eu vou encerrar Né Então Eu me livrei Mais dessa bombinha aí Do Itaú O Itaú Era um banco Bom de crédito Também quando ele Cima com um cliente Cima com o outro Às vezes é isso pessoal Que vocês estão aí Pelejando Da peleja Atrás do Itaú E não consegue Por que Tá com a renda comprometida A renda lá baixa Porque é o seguinte Ela tem conta Cartão de oito mil Seis mil Tá tudo usado Né O banco entende Que ela tá já No sufoco Ela tá Com a renda comprometida Certo Que tá tudo em dias Conta Mas pro banco Itaú Acha Que ela tá Com a renda Comprometida Aí não dá Mais carona de jeito nenhum Pode movimentar Cem mil na conta Não sai de nada Viu pessoal Eu movimentei Mais de trinta E foi só Mateiga derretendo E com a renda De mil e quinhentos Não dá Eu também não vou Levar lá o lorito Nem por gente Que ela não tem E nem vou fazer Também É porque eu já tenho Aí paga imposto Pra mulher Pra menina Derrete Né pessoal É isso aí Então você que tiver Itaú aí Meu filho Tiver nessa situação Eu recomendo Até cancelar a conta Viu Depende do seu Do seu perfil Né Aqui foi quase Quatro anos Tentando Quase quatro anos Muito tempo É muito tempo Né pessoal Aí eu dado os contos Em três anos Né Porque três anos A conta ficou parada Mas esse Seis Meio que eu usei A conta aí Né Não Ainda não Não atualizou Pela movimentação Né Os bancos Hoje em dia Eles não estão Mais atualizando Renda por movimentação Porque se eu fosse Pra atualizar Tinha atrasado Agora Né Com ela Eu ia até pedir Mas Era no movimento A conta A conta Mais Ele disse Que ela já Tava com a carreira Comprometida Eu também Não falei Mais nada Né pessoal Vou terminar Por aqui Dizendo muito obrigado Pela audiência Pim Pouco dos cartões O Itaú aqui Derreteu Né pessoal Foi três anos De conta Mas Não aguentei mais não Eu ia vencer Ele por cansaço Mas quem Venceu Foi ele Valeu pessoal Uma ótima tarde Noite Pipouco dos cartões Daqui a pouquinho Tem mais um vídeo Do Bradesco Aí Aguarde Na sequência Se inscreva No botão vermelho Seja membro Muito obrigado Pela audiência Aqui quem fala É seu José de Pernambuco Para o Brasil Fui